Fala galera e bem-vindos a Minecraft 1 noob sobre evento e hoje nada mais e nada menos vamos continuar com essa aventura maravilhosa aqui do mundo de Minecraft E cara, essa semana batemos o recorde de recados aí, de comentários no vídeo anterior e vamos começar lá, vamos começamos do DK Mandou aí uns salve Jogos, meu nome é Gabriel, conheço como Bravo, tenho 18 anos, vamos jogar algum jogo multiplayer, quando? Gabriel, fica de olho aí cara, nós temos ETS e também temos aí Farm Simulator para a gente jogar no multiplayer, então fique ligado que o dia a gente vai jogar em muitos jogos em multiplayer Então chega aí ou no Farm ou no ETS que a gente vai voltar aí com ETS essa semana, já tem duas semanas que a gente não tem live de ETS, mas a gente vai voltar com ETS essa semana O outro foi o Kratos Craft, like, melhor canal do mundo, tamo junto, fique feliz com os vídeos, passa no meu se puder, já passei lá em Kratos, já dei uma olhada no canal do Kratos Esse canal do Kratos muito top aí, também, de Minecraft É... Nickzinho é a semente do seu mundo, a semente do meu mundo aqui, ô Nickzinho, que a gente tem até agora É só a semente de trigo e batata, tá faltando ali as outras sementes que eu acho que é cenoura, né, tá faltando cenoura No último episódio, galerinha, é, depois dos recadinhos de todo mundo aí, muito obrigado a todo mundo por deixar o recado E continue assim, galera, os primeiros 10 comentários que tiver aí no vídeo vai aparecer, quer dizer, tiver aí no... é, no vídeo vai aparecer aqui no vídeo E deu pra entender? Se não deu, manda esse recadinho aí, que vai aparecer aqui do mesmo jeito Vamos lá, vamos lá, no último episódio a gente começou a construir a cozinha aqui, cara Então a cozinha já tá quase pronta, mas o Hugs não gostou da cozinha Eu acho que o Hugs, é... falta mais um quadrado pro lado de lá, família Então vamos fazer isso aqui rapidinho, vamos ligar um timelapse bruto aí E já vamos arrancar essa parede e vamos arredá-la um pouquinho pra lá Vamos embora, vamos lá com o timelapse Tchau, tchau, tchau Prontinho, já quase acabamos aqui Tá faltando só um pouquinho de madeira pra gente terminar Deixa eu ver se eu acho madeira que não tem Tem umas pedras aqui, ó, galera, ó Pra dar pra gente acabar com aquele piso ali logo de uma vez Fazer o piso Vamos ver se tem umas portas aqui também Porta... deixa eu ver se o Hugs acha a porta aqui Não temos porta Então eu vou precisar fazer portas aqui Vou colocar essa madeira aqui Vamos fazer... Algumas portas Beleza Tranquilo Tranquilo Essa parte já tá pronto, tá faltando só ali Um pouquinho de madeira E também tá faltando as vidraças, né Então o Hugs já vai atrás da madeira Que é o mais fácil pra gente fazer por enquanto Tem uma árvore ali Pronto, já conseguimos a madeira E vamos lá Acabar de tampar aquilo lá A gente já tem... Cara, a casa ficou muito grande, família A casa até agora tá muito grande Vai caber muita coisa aqui na casa Então vai ficar muito top isso daqui Essa tocha A gente já ia começando a fazer um teto aqui Prontinho Já acabei de fazer a metade do teto aí Colocar as luzes Nada feito Vou jogar isso aqui um pouquinho mais pra trás também Beleza E eu vou ter que ter um baú Deixa eu construir um baú ali Mas não vai ser nem um baú Vamos ver aqui É... Vamos pegar aqui Vou pegar aqui esse barril Barril vai servir pra quê, galera? Esse barril vai ficar aqui na parte de cima O problema é que o Hugs não fez Aqui as janelas estão muito grandes Talvez eu mude isso aí As janelas estão muito grandes E não ficou com muita parede aqui pro Hugs fazer coisas, né? Então vou ter que dar uma arrumada nisso aí depois Nesse... Nesse barril aqui, galerinha Poxa, do lado de cá Nesse barril aqui Eu vou colocar, no caso Só carvão pra gente utilizar aqui, ó Então vai ter um tanto de carvão aqui Aí um outro baú eu coloco comida e etc e tal Aí a gente vai construir pia Vai construir muita coisa aí pra nossa casa Já como eu fechei a porta de lá Eu não precisei fechar a porta de cá Então vamos tentar dormir aqui Pra gente amanhã ir atrás dos vidros Vambora? Prontinho, tudo feito aqui E agora nós vamos atrás dos vidros Vamos lá, vamos ver se a gente acha os vidros ali logo de uma vez Aproveitar que essa árvore caiu aqui Tá, vamos plantar uma aqui Uma aqui Deixa eu ver A outra aqui talvez Aqui Só não ficar batendo no meu coco Enquanto eu ando na estrada Vamos plantar uma aqui Só não ficar batendo em inimigo, né Bora lá pra casa Já volto pelas vaquinhas Pra ver como elas estão Tá tudo ok aqui As galinhas Vem tudo ok com elas Cara, tá diminuindo o número de galinhas Tem uma impressão minha Nossa A xalote Cadê a xalote? Galera, cadê minha xalote? Minha xalote sumiu, cara Meu Deus Cadê minha xalote? Galera, a xalote não tá mais aqui Legal Depois eu vou ter que procurar outra xalote Vou, dessa vez Vou pegar duas a xalote, né E a nossa xalote aí Não está mais aqui Um pouquinho de batata ali Dentro do baú Deixa eu dar uma queimada Nela aqui Problema que a gente não tem carvão Realmente não tem carvão Vou ter que ter esse lá embaixo Pra procurar carvão E algumas outras coisas Mas antes disso Vamos lá Vamos atrás da areia Porque é o objetivo principal É achar a areia ali Pra gente construir As nossas vidraças Só vou pegar um pouquinho Dessa Dessa flor aqui Que é uma flor Que eu ainda não achei Não tinha visto ela aqui, não Um pouquinho dela aqui Beleza Se você tá chegando aí no canal Pelo Minecraft Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra receber mais notificações Desse canal Fabuloso Não se esqueça De se inscrever Pra receber mais vídeos De Minecraft Um noob sobrevivendo Também muito importante Não esqueça De compartilhar Esse vídeo com os amigos Aquela compartilhadinha Ajuda o Hugs Porque o compartilhamento De vocês Ajuda demais Então dê aquela compartilhada Aquela marota Que ajuda demais E muito importante Também Não se esqueça De deixar o seu like Porque o seu like Ajuda na divulgação Do YouTube Então Se você não divulgou o canal O YouTube vai lá E dividir por você Então dá essa força aí Marota Pro Hugs E a gente continuar Com essa aventura De Minecraft E outras aventuras aí Tá que eu achei Um pouquinho de argila Também Fazer umas coisas Bem legais Com o tijolo Com a argila Vamos voltar pra casa Que eu acho Que essa quantidade Que é boa Mais uma flor Bonita aqui Colocar no nosso jardim Temos aqui na casa Só que como eu falei Galerinha Tá faltando Pra gente aqui Guardar isso aqui Também Deixa eu guardar areia Guardar esses árvores Aqui também Tá faltando Pra gente No caso Carvão Então a gente vai ter que Descer lá embaixo Pra ir atrás Pra ir atrás Do carvão Enquanto o Hugs Vai descendo Lá embaixo E Botando ferramenta Aqui pra gente Enquanto o Hugs Vai descendo Lá embaixo Vocês ficam aí Com o Timelapse Já volto Opa Caiu no brocada Fui Vamos aqui Atrás Do minério Vamos pegar aqui A nossa Quantidade Favorita E carvão A gente vai precisar De muito carvão Já vou fazer Um estoque Lá logo De uma vez Tem mais carvão Aqui embaixo Mais carvão E muito mais coisa Então vamos lá Vamos começar Por aqui mesmo Vamos atrás Do carvão Vambora Como vocês podem ver Galera Tem um pouquinho Um ferro Aqui Mas o Hugs Eita O Hugs Não vai pegar Aquele ferro Ali Por um simples Detalhe Vou trazer A ferramenta De toque suave Para pegar Tanto ferro Quanto Essas Outros Minérios Mais difíceis De pegar E mais raros Então vou trazer O toque suave Para depois a gente Multiplicar Com o outro Encantamento De Eu sempre esqueço O nome Daquele encantamento Nossa senhora Mas no caso Depois eu vou Usar o outro Encantamento Lá Para duplicar A quantidade Ferro Que a gente For pegar Então Eu só pego Ferro E os outros Itens Quando eu tiver Com a ferramenta De toque suave Aqui também O que mais Que a gente tem Para cá A gente tem Mais um pouquinho De carvão Aqui É um barulho Galera De aranha Mas não tem aranha Aqui Então vamos embora Para casa Porque eu acho Que a quantidade De minério Que a gente pegou Aqui de carvão Já está Bom Então depois A gente volta Se precisar De mais Mas depois A gente vai voltar Com a toque suave Para tirar esse ferro Tirar aquele ouro Ali Que eu acho Que também Já está na hora De a gente Começar a fazer O nosso carrinho Da mina Para a gente Chegar na mina Um pouquinho Mais rápido Porque cara Está demorando demais Para chegar na mina Meu Deus do céu Fazer o carrinho Lá também Para o portal Do nether Então a gente Então a gente Então a gente vai fazer Dois carrinhos O portal do nether Vai ficar de frente A nossa No caso Vai ficar de frente A nossa A nossa mina Vai ter a nossa mina E também Vai ter a nossa O nosso portal Do nether Então Pegando o carrinho A gente pode ir Tanto para o portal Quanto para a mina Então vai ficar Bem interessante Bem legal Vamos voltar para casa Para a gente Ir lá Usar A nossa O nosso carvão Na areia Para fazer No caso O nosso Nosso vidro Já chegamos aqui Vamos colocar O carvão Colocar o carvão Pegar aqui Areia Vamos tacar Areia Aqui Areia Esquentando Aí Deixa eu ver Onde está Minha ferramenta De toque suave Fortuna E minha picareta De toque suave Galerinha Aqui Não está Aqui Cadê minha picareta De toque suave Ela está na outra casa Acho que eu esqueci Ela lá na outra casa E vou aproveitar Também Que eu já peguei Aqui No caso O carvão Vamos deixar Para queimar Para queimar No caso A Fornalha Para criar Experiência Para a gente Vou fazer Dois blocos Aqui Vou deixar Vou deixar O resto Do carvão Aqui Dentro Vou levar Um pouquinho Também Para a outra casa Porque a gente Também vai precisar Na outra casa Já que Isso aqui Vai virar Tudo baú E a outra casa Que a gente Vai usar Para Guardar Os itens Não A gente vai usar Para morar Aqui vai ser Só para guardar Itens E do outro lado Vai ser para morar Vou dar uma passadinha Ali Volto aqui Tem uma estrada Aqui por trás A gente dá uma passadinha Ali na nossa farm Precisa Vou passar lá na casa Rapidão Para guardar Alguns itens Porque tem Muito item Aqui na mão Volto aqui A casa está ficando Muito legal Deixa eu guardar Um desses itens Aqui Esse aqui era Para ter guardado Lá Eu guardei No lugar errado Guardar a madeira Já vamos usar Um pouquinho Do vidro ali Enquanto aquela batata Vai queimando Um pouquinho Do vidro aqui No caso Que eu vou fazer Diferente Vou fazer Uma parede Um pouquinho maior Então do lado De cá Eu vou deixar No caso Vazio E no zumbi Aí ó Eu estou Estou tampando A janela Vai passar Mais Ah vai sim Acabou Ah volta lá Vou deixar alguns itens Vou deixar alguns itens Aqui que as flores Para a gente construir Ali do lado De fora Vamos voltar lá Do nosso cercadinho Que também vai aumentar Daqui uns dias Para chegar até Depois da casa Vamos lá na farm De batata Primeiro A batata Beleza E vamos Do lado De cá Pegar A areia Uma coisa aqui Então Essa craft table Ainda vou deixar aqui Só que eu vou deixá-la No centro Deixá-la aqui No centro Ainda vou precisar dela Aqui do lado De cá Baú Do lado De cá Baú Então vai ser Muito baú Aqui Vai ser a casa Dos baús Como eu tinha falado Ver se eu tenho Não tenho Não tenho Para fazer baú Aqui agora Deixa eu ver se tem madeira Aqui em algum lugar Madeira Aqui Deixa eu ver Fazer um baú Não consigo Fazer o baú Deixa eu ver Não tem madeira Suficiente Para fazer o baú Aqui não Galerinha Fazer mais baú Aqui Para a gente Encher isso aqui De baú Passar ali Na nossa Farm XP Está funcionando bem Está funcionando bem Não está funcionando Aquela Joinha Dando muito XP Mas está dando Uma quantidade De XP Considerável Continuar assim Vai ser perfeito Matar Matar zumbi Está dando mais XP Mas matar Zumbi É mais perigoso Toda plantação De batata Que já está Grande Aqui na batata Sem querer A plantação Já está toda Grande Já dá para a gente Utilizar A plantação Mas eu vou Utilizar No próximo episódio Eu quero acabar Com aquela Com aquela Cozinha ali Logo de uma vez Vamos pegar Aqui O resto da batata Vamos jogar Essa batata Aqui dentro Nós chegamos Quase quase No level 19 Faltou um pouquinho Para a gente chegar No level 19 Faltou muito pouco Volto por aqui Pela estradinha Hidraço aqui Mais uma aqui E mais uma aqui Vou tirar Um pouquinho Desse telhado Aqui Que eu vou Precisar Dessa madeira Para fazer Outra coisa Vou botar Aqui um pouquinho Beleza Vou pegar Essa madeira Aqui Opa Beleza E vamos Fechar Aqui Está aí galera Nossa cozinha Já quase Pronta Deixa eu dar Uma voltinha Ali rapidinho Vamos dormir Pronto galerinha Nossa cozinha Já quase Pronta Agora o objetivo É fazer o corredor Para a sala Só que nós vamos Precisar planar Isso aqui Tudo Vai ter Muita coisa Para fazer Ainda Na casa Então a gente Vai dar Uma planada Para o lado De cá Para fazer A sala Mais ou menos Onde está Essa árvore Aqui Nossa Sala Vai ser Construída Aqui Nossa sala Vai ser Simplesmente Para guardar Alguns baús Que vai ser Baús Mais importantes Os baús Mais ricos Da casa E No caso Também Vai ser Uma sala Comum Vai ter Ali Uma Mesinha E etc Então a nossa Cozinha Já está 100% Pronta Agora Falta A gente Colocar Alguns itens Que é Baús E dar Uma arrumadinha Nela Colocando Mais itens A gente Também Tem que Fechar O nosso Jardim Que já está Quase Prontinho O nosso Jardim Então Falta Fechar Então A gente Vai ficando Por aqui Muito Obrigado A todos Vocês Que assistiram Esse Vídeo Obrigado Todo mundo Deixou Comentário E você Que está Chegando Agora Se inscreva No canal Não se esqueça De compartilhar Esse vídeo Com os amigos Porque é muito Importante Que você Compartilhe E dá essa Força Para o Hugs Se você Ainda não Conhece O Hugs Participe Mais do canal Conheça O Hugs O Hugs É um cara De gente Boa Então Ajuda Ele No Compartilhamento Desses vídeos Também Não se esqueça De deixar O seu like Que o like É muito Importante Para o crescimento Do canal Então vai lá Já aperta o botão De like E já dá Essa força Enorme Para o Hugs Valeu Galera Muito obrigado E até a próxima Com um Noob Vendo Fui